Olá, pessoal! Como que vocês estão? Eu tô aqui para mais uma sessão do Prof. Pri Responde. Trouxe algumas perguntas bem interessantes, espero sanar a dúvida de vocês, mas esse tema é bem amplo, né? Então, assim, possivelmente teremos outro Prof. Pri Responde com esse tema também. Eu escolhi agora para o começo das aulas a temática do curso de Biologia. Eu recebo muitas perguntas de vocês sempre lá no IG a respeito do curso de Biologia. Licenciatura, bacharelado, como escolher, como que é o curso? Então, assim, eu falei, vamos selecionar as principais perguntas e fazer uma aula sobre isso para vocês entrarem agora no ano letivo já tendo isso bem em mente e também para quem for entrar no ano que vem no curso de Biologia e já ter uma clareza maior sobre essas questões, tá? Então, eu trouxe aqui perguntas do Marcelo, perguntas da Tainara, perguntas do Gabriel e do Anderson Fernandes também, tá? Um professor de bio também aí do ensino superior que trouxe uma pergunta bem legal. Eu quero fechar a aula com a pergunta dele. Então, as perguntas que eu selecionei hoje foi a diferença de licenciatura e bacharelado, como se decidir pelo curso e quais são os desafios do biólogo hoje, né? A partir desses agravos ambientais que a gente tem visto acontecer por aí, quais são os grandes desafios, né? Do biólogo. Então, fique até o final aí se você gosta dessa temática para ter uma clareza maior sobre todas essas questões, tá bom? Vamos lá? Então, pessoal, a primeira questão que eu vou abordar para vocês é a diferença entre a licenciatura, ciências biológicas licenciatura e a ciências biológicas bacharelado. todo mundo, em alguma fase, teve essa pergunta na cabeça, né? Ah, será que eu estou escolhendo certo? Será que é bacharelado? Será que é licenciatura, né? Quais são as diferenças? Então, eu vou falar as diferenças básicas e os pontos positivos, possíveis pontos negativos de cada um, para que você tenha o discernimento do que é melhor para você fazer, né? A prof não pode escolher o curso por você, é você que tem que tomar essa decisão. Então, muitas vezes a pessoa me pergunta, ah, você acha que eu estou fazendo certo? Você está fazendo licenciatura ou bacharelado? A prof não pode escolher para você, mas eu posso te explicar o que é um, o que é outro e você ter o discernimento para poder tomar a melhor decisão, tá? Só lembrando, antes de falar dessa diferença, eu sou professora e sou bacharel, estou terminando o curso de licenciatura agora. Então, eu me formei inicialmente no bacharelado, mas agora eu estou fazendo a complementação do curso na licenciatura, termino agora no meio do ano, tá? Só para vocês terem uma ideia dessas questões também. Você também pode fazer isso, nós vamos abordar isso daqui a pouquinho. Então, o curso de licenciatura, qualquer curso que tenha licenciatura, né? História, licenciatura em história, licenciatura em biologia, ele é um curso que vai te dar habilidade para te dar aula, para você poder dar aula naquela matéria. Então, o curso de biologia, licenciatura, ele te dá um embasamento para você poder dar aula de biologia, principalmente no ensino médio e fundamental, mas não é só no médio e no fundamental, tá? Você pode também dar aula no ensino superior, isso não vai ter problema nenhum, só que para você alavancar, cair para o ensino superior, na maioria das vezes, os concursos públicos pedem que você também tenha o mestrado e o doutorado. Então, você não vai poder parar somente no curso de ciências biológicas licenciatura, você vai ter que ir para a pós-graduação, tá? Agora, é só aula que o curso da licenciatura vai te dar abertura, não. Você pode também fazer pesquisa? Pode, você também pode fazer pesquisa dentro da universidade, você também pode fazer trabalho de campo, trabalho de resgate, tá? Então, você também é apto, você também vai ser um biólogo, você também tem, vai ter a habilidade para fazer todo esse trabalho de campo, para fazer pesquisa também, tá? Mas ele te dá um... algumas questões ali, né? Algumas disciplinas dele que vai fazer com que você tenha uma especialidade em dar aula, né? Por exemplo, nele você vai ter aquelas disciplinas que são chamadas disciplinas pedagógicas. Então, você vai ter psicologia da educação, currículo, né? Vai aprender a fazer uma montagem de aula, a fazer um plano de ensino. Eu, no curso de bacharelado, eu não aprendi isso, eu fui aprendendo depois na prática, né? Quando eu comecei a dar aula. Mas no curso de licenciatura, você já tem isso daí lá na sua grade. Então, você vai ter essas disciplinas pedagógicas. E o curso de bacharel? Como é que é? O curso de bacharel em biologia, ele vai te dar um grau acadêmico, no qual você sai dele apto, né? Com uma grande gama de conhecimentos sólidos para a sua profissão de biólogo. Então, você vai ter ainda mais conhecimentos mais sólidos ainda em relação à biologia. Mas, você não vai ter as disciplinas pedagógicas, tá? Então, disciplina, como eu falei, psicologia da educação, currículo, né? A história da educação no Brasil. Essas disciplinas, elas vão estar dentro do curso de licenciatura, não dentro do curso de bacharelado. O curso de bacharelado, ele tá muito voltado à pesquisa, né? Hoje, ele tem um âmbito um pouco ainda mais aberto. O que que tem acontecido nas faculdades de bacharelado, né? Nas faculdades que tem bacharelado em biologia. Além do campo da pesquisa, eles estão abrindo mais para o campo das indústrias, né? Como o biólogo pode atuar numa indústria. Então, você pode ter algumas disciplinas ali voltadas para isso, tá? Como que ele faz o trabalho de campo, um resgate de fauna, como que ele faz o EIA-RIMA, né? Então, já tem disciplinas voltadas para isso dentro do bacharelado, tá? Para dar essa abertura maior, não ficar somente ligado à pesquisa. Na minha época, quando eu fiz o bacharelado, ele era basicamente ligado à pesquisa científica. Mas, como eu falei, o licenciado, ele também pode fazer pesquisa, não tem problema nenhum, tá? Só que ele vai ter também dentro do curso as disciplinas pedagógicas que ele tem que cumprir carga horária. Tem que, né, ter a nota específica para conseguir passar. E aí, a grande questão entre esses dois cursos, né? Que antigamente até tinha como fazer junto, hoje já não tem. Existem alguns institutos federais, tá? Não são todos, mas alguns. E a rede pública, né, de ensino, no ensino médio, ensino fundamental, a rede pública de ensino, que quando abrem concursos, exigem que você tenha licenciatura no curso, tá? Então, isso fecha um pouquinho para o bacharelado. O bacharelado, ele vai poder dar aula? Ele pode dar aula, mas ele não tem as disciplinas específicas. Então, algumas escolas podem, né, não querer contratar ele, porque ele não tem essas disciplinas específicas pedagógicas no currículo dele, né? Mas, ele pode dar aula, principalmente se ele fizer o mestrado e doutorado, porque a maioria das universidades federais, quando abrem concurso, elas exigem o mestrado e o doutorado e não a licenciatura. Mas, no estado, para dar aula no estado, ensino médio, ensino básico, né, e também alguns institutos federais, independente se você tem o mestrado, doutorado, eles vão exigir a licenciatura, você vai ter que ter esse curso de licenciatura. Nem que tenha que fazer esse curso no momento em que você é contratado. Em alguns casos, tem essa possibilidade, você é contratado e aí você tem um, dois anos para terminar o curso de licenciatura. Então, basicamente, são essas as diferenças, assim, né? O que que eu vejo, assim, que a licenciatura, ela é um pouco mais ampla. Por quê? Porque você pode fazer a pesquisa, porque você pode dar aula no ensino superior, se você fizer o mestrado e doutorado, e por quê? Se você não quiser fazer o mestrado e doutorado, você pode prestar um concurso do estado para dar aula no ensino básico, né? Coisa que o bacharelado, ele vai precisar fazer complementação do curso, ele vai precisar da licenciatura para dar aula no estado, né? E o que eu vejo muito hoje em dia, pessoal, é que existe uma necessidade muito grande de professores licenciados, tá? A gente sabe que a carreira de professor hoje em dia, ela é muito complicada, não é bem remunerado, principalmente no estado, tá? É chocante, assim, os salários que os professores recebem, né? Professores substitutos, então, tem um salário ainda pior, tá? A gente sabe disso, mas está precisando de muito professor. Tanto é que professor substituto, ah, eu estou sem emprego esse ano, vai dar aula como professor substituto, porque vai surgir aula. É mais ou menos assim, surge aula porque precisa de professor, né? Tem uma necessidade muito grande de professor licenciado. Uma outra coisa interessante, né? A licenciatura, ela vai fazer com que, nesse caso, de você pegar aulas substitutas no estado, são chamados PSS, tá? Para vocês terem uma ideia. PSS é um processo seletivo, né? Que vai ali te ajudar a pegar aulas substitutivas. Então, como eu estava falando, né? O processo seletivo no estado é esse. Ele vai te ajudar a pegar aulas substitutivas ali no estado quando algum professor fica doente e tudo mais. Esse processo seletivo, nesse processo seletivo, o que vai acontecer? As pessoas que têm o curso de licenciatura saem com a pontuação lá em cima. Quem tem bacharelado fica lá para o final, né? Então, assim, se você, por exemplo, tiver sem emprego nenhum e você quiser dar aula no estado, se você for só o bacharelado, né? Vai ter uma dificuldade maior deles te chamarem porque você vai ficar nas últimas posições. Quem tem a licenciatura fica lá em cima. Porque, como eu falei, no estado a licenciatura vale mais porque é para o ensino básico, né? Então, eles valorizam quem tem essas disciplinas pedagógicas no currículo, né? Então, essa é a questão da licenciatura. No meu ponto de vista, a licenciatura é mais ampla porque você pode fazer, como eu falei, pode fazer pesquisa, pode dar aula no ensino superior se você fizer o mestrado e doutorado e você também pode dar aula no ensino básico. O bacharelado, ele já está mais voltado mais para pesquisa. Quer dizer que não pode dar aula? Não, ele pode dar aula, principalmente no ensino superior, né? Mas ele não tem essas disciplinas pedagógicas, então, acaba que no ensino básico ele fica um pouco travado. Como eu falei, algumas escolas podem optar por, né? Por contratar, mas a maioria delas, elas acabam optando por alguém que tenha licenciatura no ensino básico, que é o realmente recomendado, né? Agora, como eu falei, o bacharelado, ele tem alguns pontos bem positivos, principalmente nesses cursos mais atuais, né? da biologia, porque ele vai te dar essa amplitude em relação, por exemplo, a trabalhar em indústrias, né? A gente pensa assim, ah, onde que o biólogo trabalha? Qual que é o campo de atuação? O biólogo pode trabalhar em indústria também, pessoal, tá? Inclusive na parte de... na parte ambiental da indústria e também, muitas vezes, fazendo análise de água, tá? Então, tem um papel muito importante do biólogo na indústria que, infelizmente, o curso de licenciatura acaba, né, fechando, ele não vai conseguir abordar tudo isso. E outra coisa é que o bacharelado não vai ter essas disciplinas, como eu falei, né? Então, não é assim, não tem o certo ou o errado. O que eu devo fazer hoje em dia, né? Será que é o melhor bacharelado? Será que é a melhor licenciatura? Você tem que se sentir bem com aquela sua escolha ali, né? A partir das características de um e de outro, você pode escolher. Eu acho a licenciatura, assim, um pouco mais ampla por ela te dar essa... essa possibilidade, por exemplo, da aula no Estado, de passar num concurso do Estado, né? E o bacharelado não te dá essa possibilidade. Você fica nas posições mais finais se você tentar uma aula substitutiva. Pode ser que não te chamem, né? Mas os dois cursos são muito bacanas. Você vai ganhar de acordo com o que... Por exemplo, se você vira e fala eu não gosto, prof, dessas partes pedagógicas, ficar falando de história, de educação, ficar sabendo como é que monta um plano de aula, eu não gosto disso. Então, assim, se você não gosta, a tendência é você ir pra um curso de bacharelado, né? Mas, é... Talvez depois você descubra que você tem um apego por isso também. Por exemplo, como aconteceu comigo, né? O que que aconteceu? Eu fiz o curso de bacharelado amo o curso de bacharelado. Gostei demais, né? Aí eu fui pro mestrado, fui pro doutorado, comecei a dar aula no ensino superior. Mas, eu gosto muito de dar aula, né? Então, assim, eu tinha uma necessidade de aprender um pouquinho mais sobre coisas pedagógicas que eu sabia lendo, né? Porque eu gosto muito de dar aula, então eu fui atrás. mas, então, eu resolvi também fazer o quê? O que é chamar de complementação do curso. Você também pode fazer no final do seu curso, né? No final do seu curso, você pode optar, se eu sou licenciado, fazer a complementação em bacharelado. Se eu sou bacharelado, fazer a complementação em licenciatura. Como que é isso daí? Quem é licenciado e faz a complementação no bacharelado, precisa fazer um TCC diferente, que é bem voltado pra pesquisa, né? E, geralmente, isso pode requerer de você em um ano a mais de estudo, tá? Quem é licenciado, quer fazer a complementação do curso em bacharelado. E quem é bacharelado e quer fazer a complementação em licenciatura, você vai ter que fazer todas as disciplinas pedagógicas e vai ter que dar aula também, né? Que é o estágio. Então, vai ter o estágio em ciências e o estágio em biologia. Provavelmente, isso daí vai requerer pelo menos dois anos a mais de estudo pra você fazer essa complementação e, no final, você tem o bacharelado e a licenciatura. Não tem problema nenhum, você pode fazer isso também. No decorrer do curso, você fala, ah, eu queria fazer também. Então, tem essa possibilidade, né? Na minha época, o que que dava pra fazer era ver se tinha vagas disponíveis, já entrar com portador de diploma, tá? E entrar nessas vagas disponíveis na universidade, mas também você pode fazer um SISU e fazer reaproveitamento de disciplinas em uma outra instituição que também, já tentei passar por isso também, né? Fazendo em uma outra instituição. E aí, no final, você tem a licenciatura e o bacharelado. Então, assim, espero que tenha ficado claro essas questões, né? A licenciatura é basicamente voltada pra dar aula, principalmente no ensino básico. Mas é só isso? Não, você também pode fazer pesquisa, você também pode fazer monitoramento de fauna. Você é um biólogo, mas você tem as disciplinas pedagógicas. O bacharelado é um biólogo também que, né, tem esse grau mais voltado pra academia, principalmente em relação à pesquisa, ao mestrado, ao doutorado, mas também pode, por exemplo, trabalhar na indústria, né? Enfim, mas ele não tem as disciplinas pedagógicas do curso. Essa é a diferença básica ali, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido e a gente vai então pra nossa segunda pergunta. A nossa segunda pergunta é... Ela também é assim... Acaba sendo um pouco extensa, né? Nas coisas que a gente pode abordar, mas é assim, como escolher o curso? Como escolher o curso de biologia? Será que o curso de biologia é o que eu quero fazer mesmo, né? Então, muita gente vem me perguntar, Ah, eu tô em dúvida entre, por exemplo, biologia e medicina veterinária. O que você acha? Né? Mais uma vez, o que eu posso falar, né? São diferenças, como te guiar, mas a escolha tem que ser de você, né? Já que é o curso da sua vida, vai ser a sua profissão depois. Então, tem que ser uma escolha feita por você mesmo, né? O que eu falo? A primeira coisa que você tem que olhar quando você vai escolher um curso é ver, assim, as disciplinas que te chamam a atenção no ensino médio. Ah, eu gosto muito de todas as disciplinas de física, ou seja, eu gosto de conta, então eu vou pra uma área de exatas, né? Não, eu gosto das disciplinas da biologia mesmo, então, áreas biológicas. Ah, eu já gosto mais das disciplinas, eu gosto muito de história, eu gosto muito de filosofia, então você tem que ir pra, mais pra áreas humanas. Então, assim, você já delimita a área que você quer atuar, né? Se é biológicas, humanas ou exatas. E após isso daí, você tem que começar a analisar o seu perfil, né? O que que você gosta, assim, de fazer? Você gosta de trabalhar com pessoas? Você gosta muito do meio ambiente, de natureza, né? Então, assim, se você tem um perfil de pessoas que gostam mais do meio ambiente, gostam mais de animais, né? Então, você tem que ir mais pra aquele lado ali, tipo, medicina veterinária, né? Biologia, o curso de biologia mesmo. Então, assim, o que que o curso de biologia tem pra você saber sobre o seu perfil, assim? Ele é um curso que ele é bem voltado pras questões ambientais, né? Então, isso tem que estar claro. E ele é um curso que ele abrange não só animais como vegetais também. Então, isso é uma coisa interessante, porque às vezes você fica na dúvida, ah, será que eu faço medicina veterinária? O curso de biologia ele é mais abrangente, porque ele entra também com as questões de botânica, né? O curso de medicina veterinária ele é específico pra animais, né? Pra animais grandes ou não, inclusive pode ser animais selvagens também, né? Com certeza você pode trabalhar com animais selvagens, mas ele é mais voltado pra isso. Inclusive, tem alguns veterinários que trabalham em monitoramento de fauna também. É necessário ter veterinário, né? Junto, acompanhando. Mas, então, como eu falei, a biologia, ela é mais, assim, ambiental. Ela tem um âmbito maior, né? Então, você tem que olhar o seu perfil pra ver com o que que você se identifica mais. E, obviamente, escolher aquilo que você gosta, pessoal. Porque pensa você estudar um curso, né? Fazer um curso quatro anos da sua vida estudando coisa que você não gosta, que você não quer estar ali, que não tem nada a ver com você. Então, você tenta escolher alguma coisa que te chama a atenção e que você gosta. Agora, é só isso? Não, eu acho que tem um item aí que é muito importante, né? Principalmente no dia de hoje a gente avaliar, que é a questão do mercado de trabalho. Como está o mercado de trabalho? Por exemplo, a biologia. Vamos falar um pouquinho, né? Já que o tema do curso é, da aula de hoje, é sobre o curso de biologia. O mercado de trabalho pra biologia, ele tá, assim, com bastante biólogos, vamos dizer, né? A gente tem muito biólogo e, então, assim, existe uma grande dificuldade de se encontrar emprego, tá? Isso é fato. Mas, óbvio, que se você se especializa, se você estuda, é possível encontrar. Não é que você vai morrer de fome também, mas você tem que se especializar, você tem que ter força de vontade, você tem que ter estudo, galera, estudo, muito estudo, tá? Então, assim, isso é um pouquinho do mercado de trabalho da biologia. Você pode, por exemplo, dar aula, você pode trabalhar em indústrias, você pode trabalhar em monitoramento de fauna, né? Então, esse é como está o mercado de trabalho. Apesar de, como eu falei, como a quantidade de biólogos são muitos, né? O salário também vai abaixando. A procura é muita por trabalho, então o salário é baixa. Então, a gente tem essa questão. Então, pessoal, realmente é importante olhar o mercado de trabalho. Por quê? Porque eu tenho que entrar no curso sabendo a realidade do meu curso, né? Sabendo como que vai ser dali, quando eu for formar, como que é a realidade, como que está, se está difícil arranjar emprego ou não. É importantíssimo. Inclusive, comparar com outros cursos também. Eu indico fazer isso. O que eu não acho que é o caminho certo é, por exemplo, eu estou em dúvida entre três cursos, biomedicina, veterinária e biologia, porque são todos da área biológica e tudo mais. Eu tenho uma tendência, eu gosto muito de biologia, tal, mas eu não sei se eu faço, mas tem esses outros cursos que o pessoal fala, eu fui atrás, tal. aí eu vou olhar o mercado de trabalho, o veterinário, supondo, exemplo, pessoal, não sei, veterinário ganha oito mil, o biomédico ganha seis mil e o biólogo ganha dois mil. Ah, eu vou fazer aquele de oito mil, porque ganha mais. Então, assim, a sua escolha não pode ser baseada no tanto de dinheiro que um veterinário vai ganhar, até porque isso daí é uma média. se você não estudar, se você não se esforçar, você não vai ganhar aquele tanto. E é assim em todo, em toda, em todo curso que você for fazer, tá? Então, você não pode escolher, você não pode se basear, ter uma decisão final do curso que você vai fazer baseado somente no mercado de trabalho, né? Então, o que eu indico é passar por todas essas etapas que eu falei. primeiro a área, de acordo com o que você estudou lá no ensino médio, depois o seu perfil, o que você gosta de estudar, o que te chama atenção, depois, é, tentando pensar, assim, na onde você estaria mais feliz fazendo aquilo. E aí sim, você olha também o mercado de trabalho, pra você ter um embasamento. Por exemplo, se eu gosto muito dos dois, né? Medicina Veterinária e Biologia. Os dois, pra mim, eu seria muito feliz, porque eu gosto muito de bicho e tudo mais, né? Então, eu seria muito feliz. Aí, o mercado de trabalho pode fazer você selecionar um ou outro, aí não tem problema, mas você basear toda a sua escolha, né, de uma profissão somente no que ela ganha, isso eu não indico. Por quê? Porque você pode ser uma pessoa frustrada, você pode, né, ser um mau profissional, porque você não gosta daquela profissão de nenhum só porque você quer ganhar dinheiro. E a gente vê isso em todo lugar, existe médico veterinário que não gosta da profissão, né? E que você percebe isso, consequentemente, ele não é um bom profissional, você percebe isso quando ele trata dos animais, né? Eu já tive essa experiência, existe biólogo que não gosta da profissão porque eu odeio ir pra campo e porque a parte de laboratório também ele acha um saco, entendeu? Eu não gosto da profissão, tanto é que vai pra outras áreas depois, forma e acaba indo pra outras áreas. Tem várias, várias questões, entendeu? Vários exemplos que eu poderia dar, então o que eu acho que é mais importante é vocês seguirem essas etapas, né? Óbvio que o mercado de trabalho, ele é uma coisa, você tem que analisar, sim, você tem que saber, mas não é isso que vai te barrar também a fazer um curso que você gosta tanto, né? Eu, por mais que tenha muitas dificuldades relacionadas à questão de emprego, né? A questão do estudo, porque a biologia, gente, é um ramo que estuda muito, você vai estudar quatro anos, se você fizer mestrado, você vai fazer mais dois anos de estudo, depois mais quatro anos de doutorado e se você não for para o pós-doc e aí você vai dar aula, você vai estudar mais ainda, porque você não vai chegar lá sem saber nada, você vai estudar, né? Então, mesmo com todas essas dificuldades e ainda assim ter a questão da dificuldade de encontrar o emprego, foi um curso que eu sempre quis fazer, eu era apaixonada desde pequena e principalmente pelas questões ambientais, eu também tive ali uma época que talvez eu pudesse pensar em fazer medicina veterinária, mas eu não queria somente cuidar, né, dos animais, até porque eu tinha muito medo de acontecer alguma coisa e eles morrerem na minha mão e tudo mais, mas eu queria partir para as questões ambientais, eu queria ter um norte maior, foi assim que eu delimitei o que eu queria estudar, né, e aí eu não estou puxando sardinha para a biologia, apesar do tema ser o curso de biologia, mas eu estou elencando ali algumas prioridades que vocês devem olhar para escolher um curso no final e falar ah, eu vou tentar esse, não quer dizer que vai dar certo até o final, pode ser que durante o primeiro ano você perceba que não é aquele curso que você queria e tudo mais, não tem problema nenhum, né, a gente, a vida é assim, é para a gente ir aprendendo, mas isso já vai te dar um norte ali para você ter um direcionamento melhor do tipo de curso que você quer fazer, tá, então é isso que eu indico inicialmente. E vamos então para a nossa última questão para a gente fechar a nossa aulinha hoje, ok? Para fechar com chave de ouro a nossa aula, então, a pergunta, né, sobre o curso de biologia, sobre a biologia, que eu achei assim, fantástica a pergunta do Anderson, profe também, tá, então, aí é interessante para a gente ter uma visão diferente, não só, né, de pessoas que ainda estão cursando o curso de biologia, mas também de uma pessoa que já é formada, né, quais seriam os desafios do biólogo com os agravos ambientais, né, então, pensem só, isso daí é bem, é uma questão bem interessante para a gente fechar a nossa aula, né, Eu acho que o primeiro grande desafio do biólogo hoje em dia, né, com a questão dos agravos ambientais é, primeiro, ter muita paciência, né, por quê? Porque existe a disseminação de conceitos muito errados nas redes sociais e o biólogo que já passou um tempão estudando, que está relacionado com questões ambientais, que fez um mestrado, que fez um doutorado e que tem um conhecimento maior acerca de determinado assunto, quando ele lê uma informação muito errada, né, ele pode perder a paciência e falar besteira, né, e a gente não pode perder a paciência, porque, infelizmente, não é todo mundo que tem acesso ao conhecimento, então, a gente tem que ter paciência, primeiro, não perder a paciência frente a essas questões das redes sociais, eu acho que, assim, é uma das etapas dos desafios do biólogo durante essa fase de agravos ambientais. Segundo, ter muita calma, principalmente por conta da falta de valorização do biólogo, né, as questões ambientais, pessoal, elas estão muito ligadas ao curso de biologia, né, então, a gente passou anos, como eu falei, anos estudando sobre determinado assunto, né, muitos ali se especializam, eu sou mais especializado ali para a parte de anfíbios, como que esses anfíbios estão enfrentando questões de aumento de temperatura e tudo mais, a gente especifica muito, né, mas a verdade é que a gente estudou bastante sobre aquelas questões ambientais e nós temos a chave para tentar melhorar isso, para tentar mudar esse cenário, entendeu, e infelizmente a profissão não é valorizada, né, a gente ainda vê empresas que contratam biólogos a preço de banana para fazer o EIA-RIMA, né, que é o estudo de impacto ambiental, pagam nada, né, para o biólogo ir lá fazer o EIA-RIMA e muitas vezes tem que ser feito ali da maneira que a empresa quer, né, não é exatamente sobre os olhares do biólogo, né, e sim os olhares da empresa, né, então assim, tem que ter muita calma em relação a isso, porque realmente há uma grande desvalorização da profissão que é de extrema importância frente a esses agravos ambientais, ela é realmente, é uma das profissões, eu falo assim, para mim é a profissão do presente e do futuro, tá, é o biólogo, é a profissão do presente e do futuro, porque para a gente mudar as questões ambientais, mudar esse cenário que a gente está enfrentando agora, é só com os estudos que a biologia pode proporcionar, né, então assim, a, e um, essa é a ideia, sabe, é ter paciência com essas questões nas redes sociais, né, que são, hoje está sendo cada vez mais disseminada informações erradas, então, é, ter calma e discernimento para trabalhar com isso, para tentar melhorar esses conceitos, para conseguir passar esses conceitos da melhor forma possível, da melhor forma possível, porque todos nós somos humanos, né, estamos sujeitos a erros, é, ter calma com essa questão da não valorização da profissão, porque ela vai ter que ser valorizada muito em algum tempo, em alguns países, isso daí já é, é, o curso, ele já é visto com outros olhares e a gente pode perceber isso, né, existem países que estão clamando por biólogos, né, querem profissionais dessa área aí e, é a profissão do futuro, do presente, como eu falei e sempre, né, um dos grandes desafios é estudar, 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 produzir cada vez mais resultados, né, quando eu falo estudar, gente, é pesquisar, fazer pesquisa, produzir cada vez mais resultados em relação a essas pesquisas e a ideia principal, pessoal, é não deixar essas pesquisas somente no meio científico, porque só o meio científico, ele é essencial, né, pra gerar o resultado, mas só o meio científico não vai conseguir mudar a visão que a gente tem do mundo, então a gente tem que transformar essas ideias que são postas ali no artigo científico de maneira clara pra sociedade entender e pros governantes também entenderem, porque aí a gente vai ter uma ação conjunta da sociedade, dos governantes, do meio científico, pra tentar mudar o cenário atual, porque a tendência é piorar cada vez mais, já passou, eu falo assim que já passou da época da gente começar a melhorar, não é vamos começar a melhorar, já era pra ter melhorado isso daí, né, então assim, a gente tá atrasado em relação a essas questões e isso é grave, porque a gente tá vendo aí um monte de desastre ambiental que tá acontecendo por conta de não valorização praticamente, né, do biólogo aí e isso tá ocasionando problemas não é só ali pra questão do meio ambiente, né, tá ocasionando problemas pra nós, então quantas pessoas não têm morrido dos incêndios que têm acontecido na Austrália, quantos problemas nós não temos com a quantidade de agrotóxico que tá sendo lançado nas lavouras, problemas de saúde em relação aos seres humanos, então assim, são várias questões que têm afetado os seres humanos e que precisa, né, de serem resolvidas, só vão ser resolvidas a partir do momento que esses resultados, que nós já temos muitos resultados, né, lógico que como eu falei, precisa produzir cada vez mais resultado pra conseguir atrair a atenção, tanto da sociedade quanto dos governantes, mas não pode deixar só ali nos resultados, então o grande desafio do biólogo, pra mim, né, frente a esses agravos ambientais, é conseguir fazer com que a ciência e com que ele tá produzindo seja distribuído, disseminado, que as pessoas tenham conhecimento adequado sobre determinado organismo, sobre determinado assunto, de forma que elas comecem a enxergar o mundo de outra forma, comecem a mudar pequenos detalhes da sua vida, diminuir, por exemplo, consumo de sacolas plásticas, né, lógico, uma pessoa só não vai fazer a diferença, mas uma pessoa aqui, outra ali, outra ali, então eu acho que assim, esse é o grande desafio do biólogo, e essa é a minha missão, mudar, pelo menos, a cabeça de uma pessoa, se eu mudar a cabeça de uma pessoa, frente a um determinado conhecimento, isso daí já é um ganho fantástico, pensa a quantidade de biólogo, eu não falei que tem muito biólogo por aí, se cada biólogo transformar a cabeça de uma pessoa, né, como é que vai ser, então assim, esse pra mim é um dos grandes desafios, é fazer com que toda essa ciência, todo esse conhecimento que nós temos, seja transformado e passado para as pessoas, né, de forma que elas comecem a enxergar e se mobilizar frente aos agravos ambientais, que elas se interpretem como seres também que compõem o ecossistema, que elas entendam o que é o ecossistema, que elas entendam porque que o aumento da temperatura não vai prejudicar só as tartarugas, porque todo mundo fala que prejudica a tartaruga, mas por que que vai prejudicar a mim, né, que elas consigam entender que não, mas o agrotóxico é bom porque as plantas estão sobrevivendo e o pessoal precisa vender e tudo mais, mas por que que tem relação comigo, né, o que que pode ocasionar, onde que falou que isso daí é verdade, então é fazer com que as pessoas consigam enxergar de uma outra forma, né, e eu acho que esse é o grande desafio, né, de todos os que eu elenquei aí, o grande desafio é esse, transformar tudo isso de forma que os governantes consigam enxergar e a população principalmente e dessa população, principalmente as crianças, né, por quê? Porque o efeito da educação nas pessoas, ele é um efeito de longo prazo, né, uma pessoa já com 50 anos, pra ela conseguir mudar todos os conceitos que ela teve durante toda a vida, demora um tempo e talvez ela não consiga mudar a tempo da gente ter uma percepção no meio ambiente, mas uma criança de 5 anos de idade que começa a crescer tendo esse conhecimento sobre esses agravos ambientais e por que que eles são ocasionados, ela já consegue ali, ó, com 10, 15, 20 anos, na hora que ela entra, né, no mercado de trabalho, ela já tem uma ideia totalmente diferente, ela já tem uma ideia ambiental de que muita coisa tem que ser mudada mesmo e que ela vai gerar um caminho adequado ali pra esses agravos ambientais se tornarem menos recorrentes e a gente ainda tem chance de sobreviver nesse planeta, porque, olha, do jeito que tá o negócio, não tá, não tá bom, hein, galera? Então, assim, a gente tem que mudar mesmo essa ideia e o papel do biólogo é essencial, tá? Então, eu termino a nossa aula de hoje com essa ideia pra vocês, espero que vocês tenham gostado, ainda tem muita pergunta sobre o curso de biologia, então, eu pretendo fazer mais desse Prof.Pri sobre esse assunto e estou à disposição pra qualquer dúvida. Curtem, compartilhem, assinem aqui o canal pra sempre ver a informação da Prof.Pri por aí, tá bom? E um beijo pra vocês. Até mais!